Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Amorim, sou professor de Direito Administrativo, professor de Direito Constitucional, aqui no Terra Concursos Campeão de Aprovação. Vai ser um grande prazer acompanhar você nessa jornada aqui pela nossa lei orgânica. Você quer fazer o concurso para a Guarda Municipal do município da Serra, daqui a pouco já está lá, atuando ali, né? Muito feliz em poder participar dessa sua jornada da aprovação, tá? Eu sou advogado, sou mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela EFDV. Eu também já fui servidor público, já trabalhei no Executivo de Vila Velha, né? Eu já trabalhei na Prefeitura de Vila Velha, eu era assessor especial jurídico, né? Eu fazia assessoria jurídica na Controladoria Geral de Vila Velha, que hoje se chama Secretaria de Controle e Transparência, né? Mas na minha época era controladoria. E depois eu também já trabalhei na parte jurídica também de assessoria legislativa na Câmara Municipal de Vitória. Então eu já trabalhei no Executivo de Vila Velha e eu já trabalhei no Legislativo de Vitória. Eu também sou professor de concurso público há muitos e muitos anos, né? Já tem 15 anos que eu estou nessa estrada de concursos públicos ali, tanto no Direito Constitucional quanto no Direito Administrativo. Lê orgânica, eu falo Direito Administrativo, mas é algo que tem pé no Direito Constitucional e no Direito Administrativo, né? Ele está como se fosse ali aquele pessoal que brinca naquelas fotos blogueirinhas que você tem ali o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul. E aí o pessoal coloca um pé, por exemplo, no Hemisfério Norte, outro pé no Hemisfério Sul e fala, Olha, eu estou aqui, né? Em dois lugares do mundo ao mesmo tempo e tal. É mais ou menos a nossa matéria de lei orgânica aqui da guarda do município da Serra, tá? Então eu vou acompanhar vocês essa jornada aqui, lembrando que a gente primeiramente vai fazer uma parte teórica e no final eu vou testar os seus conhecimentos, saber como é que você está. Finalzinho a gente vai fazer um simuladinho bem legal aqui para poder ver como é que você absorveu esse conhecimento. Eu já vou chamar a sua atenção na medida que nós somos aqui caminhando, tá? Eu vou falar, olha, essa parte é importante, cuidado com isso, cuidado com aquilo, atenção para esse prazo, atenção para essa competência, para essa composição aqui. Já vou chamar a sua atenção para esses aspectos para quando a gente for chegar no simuladinho, você vai sacar que aquilo que eu chamei a sua atenção, de fato, é o que a banca mais gosta de cobrar de você, tá bom? E no mais é isso, qualquer dúvida que você tiver, pode mandar a sua dúvida para cá, que é sempre um grande prazer de poder esclarecer qualquer dúvida que você tiver, mas eu acho que você não vai ter nenhuma dúvida não, que a gente vai passar um pente bem legalzinho aqui na lei orgânica do município, do município da Serra ou do município de Serra, né? A própria lei orgânica usa essas duas formas de se reportar aqui, tá bom? Com isso então, vamos começar a nossa jornada, vem comigo aqui para a nossa tela, tá? Vamos lá então aqui, lei orgânica, guarda municipal, município aqui da Serra, tá? Já coloquei aqui uma figurinha para você já ir se inspirando, já sou você eu, né? Será você, tá bom? Beleza. Bem, antes de começar o curso, propriamente dito, né? Eu quero falar umas informações iniciais importantes aqui para você. Como assim informações iniciais, Alexandre? São coisas que têm a ver e não têm a ver ao mesmo tempo com a lei orgânica do município de Serra, tá? A primeira coisa que muitos me perguntam é, Alexandre, onde que eu consigo acessar, né, uma versão confiável, uma versão atualizada da lei orgânica aí do município de Serra? Aqui está Vila Velha, gente, pelo amor de Deus, é o município de Serra, hein? Eu vou bater nesse estagiário, hein? Eita! No município de Serra, não é Vila Velha, tá? Onde que eu arranjo uma versão confiável aqui do município de Serra, tá? Bem, é bem tranquilo no caso do município da Serra, é só você acessar o site deles, tá? Eu recomendo você acessar o site da Câmara, tá bom? Opa, acho que eu peguei a borrachinha sem querer aqui, peraí, deixa eu voltar, vamos lá. É só você pegar aqui, ó, ir lá no site da Câmara deles, tá? Pronto, agora voltou a canetinha. Ir lá, né, no camaraserra.es.gov.br, quando você cair lá, tá? Você vai cair nessa paginazinha aqui, que é uma versão ilustrativa, né? Aí você clica aqui em legislação, tá vendo? Aí você vai ter aqui essa aba, ó, Lê Orgânica, tá? Botei essa seta bem discreta pra você perceber aqui bem fácil. Então, quando você clicar em legislação, né, nessa parte aqui, clicar em Lê Orgânica, você já vai cair na Lê Orgânica do município da Serra, beleza? Então, eu gosto de falar isso, que muita gente pergunta assim, ah, pessoal, eu tenho os seus slides aqui, eu tô, né, acompanhando pelos slides também e tal, mas eu queria pegar a Lê Orgânica na fonte, assim, pra poder ler junto com você, ler mais coisas e tal. Claro, fica à vontade, aí tá a fonte mesmo de onde eu mesmo peguei a legislação pra poder passar aqui pra você, tá bom? Então, eu gosto de fazer isso. Segunda coisa muito importante aqui é a seguinte, né, O que é uma Lê Orgânica, Alexandre, né? A gente vai estudar aqui Lê Orgânica, mas o que exatamente é uma Lê Orgânica, tá? A gente fala esse nome, Lê Orgânica, Lê Orgânica, mas o que mais exatamente significa isso aí? Olha só, quando a gente fala do Brasil, né, o Brasil, ele é um país federado. A própria Constituição Federal, então, quando você olha a Constituição de 88, né, lá no seu artigo primeiro, tá? O artigo primeiro da Constituição Federal fala assim, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos estados e municípios e distrito federal, tá? Constitui-se um estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí fala lá, fala os cinco fundamentos do Brasil, né? Beleza. Bem, então, a própria Constituição Federal, tá? E não tô nem falando mais de âmbito municipal, já tô falando do âmbito federal mesmo, âmbito do Brasil inteiro, da União, tá? A própria Constituição Federal, ela já fala pra gente, então, que nós somos uma república federativa, tá? Federativa. Só que a gente, né, quando se tornou uma república federativa, na verdade, na verdade, nós nos inspiramos, né, pra não dizer que nós copiamos, né, nós nos inspiramos lá o quê? Lá no modelo americano, tá? Então, os Estados Unidos da América, eles são uma federação, tá? E nós copiamos o modelo federado americano ali. Só que o brasileiro, ele é muito criativo. Então, o brasileiro não vai apenas copiar por copiar o modelo federado americano. O brasileiro, ele copia, mas ele gosta de customizar a parada, né? Então, a gente copiou o modelo federado americano, mas nós fizemos algumas invenções nossas aqui, algumas adaptações abrasileiradas nossas aqui. A primeira adaptação abrasileirada que nós fizemos foi inventar, por exemplo, o tal do Distrito Federal e o tal dos municípios, tá? Porque Distrito Federal e Município, do jeito que a gente tem aqui no Brasil, não tem exatamente nos Estados Unidos, tá? Essa é uma invenção nossa. Ah, Alexandre, mas lá nos Estados Unidos tem, por exemplo, Washington DC, né? Então, Washington DC seria, por exemplo, um exemplo aí de Distrito Federal americano. Parece, mas não é a mesma coisa, tá? Ah, nos Estados Unidos nós temos os condados, né? Então, os condados seriam municípios americanos. Não é exatamente. Do jeito que nós temos, não tem lá. Então, veja só, lá nos Estados Unidos o que nós temos são União e Estados, tá? Então, lá tem a União e lá tem os Estados, tudo bem? Não tem esse negócio de Distrito Federal e Municípios. Nós copiamos o modelo americano, só que nós inventamos o Distrito Federal e os municípios. Bem, como Distrito Federal e Municípios, então, são invenções nossas, a doutrina constitucional chama esses caras de entes anômalos, né? O que é uma coisa anômala? É uma coisa que foge do normal, né? Foge do corriqueiro, do ordinário, do padrão, tá? Então, esses caras são entes anômalos exatamente porque eles fogem do padrão. Então, eles não existem no federalismo clássico, eles só existem no nosso federalismo, tá? Nós inventamos. Tá, Alexandre, mas por que você tá dando esse rolê tudo aqui? Eu tô dando esse rolê tudo aqui, né? Deixa eu dar uma apagada aqui na tinta pra poder, né, voltar aqui, tá? Eu tô dando esse rolê todo com você pra você entender, então, o seguinte, né? No âmbito da União, nós temos Constituição, né, Constituição, opa, Federal, tá? Então, no âmbito da União, tá muito difícil aqui, peraí, tá muito ruim. Tá horrível. Minha letra já não é boa, né? Aí eu tô caprichando na feiura, né? Então, peraí, pronto. Então, no âmbito da União, nós temos Constituição Federal, né? Ainda não tá muito bonito, mas pelo menos tá um pouco mais inteligível. No âmbito dos estados, nós temos a Constituição, né, Estadual. Aí, quando você fala de Distrito Federal e Município, o cara fala o quê? Ah, então tem Constituição Distrital e Constituição Municipal, não é isso? Então, não recebe esse nome, tá? Aqui recebe o nome de Lei Orgânica, tá? Então, quando você fala de Distrito Federal e Município, eles não recebem o nome de Constituição. Não tem Constituição Distrital e Constituição Municipal. Eles recebem o nome de Lei Orgânica. Na prática, funciona como se fosse a Constituição do Distrito Federal e a Constituição do Município, tá? Na prática, como se fosse isso. Mas não recebe esse nome. Recebe o nome de Lei Orgânica que você tá vendo aqui. Tudo bem? Então, a Lei Orgânica, né, aí não vamos nos preocupar mais com o Distrito Federal, né? Nosso caso. Nosso caso é Município, tudo bem? A Lei Orgânica, então, no fim das contas, ela é o quê? Ela é como se fosse a Constituição do Município. Então, ela é a lei máxima, ela é a norma máxima de um município, beleza? Então, quando você estuda a Lei Orgânica do Município de Serra, por exemplo, o que você tá estudando aqui? Apagar de novo a tinta, ó. O que você tá estudando aqui? Você tá estudando a Lei Máxima do Município da Serra. Alexandre, então, por exemplo, nenhum regimento da Câmara Municipal da Serra pode ser contrário à Lei Orgânica? Não, tá? Eu posso ter alguma legislação, alguma lei qualquer da Serra que passe por cima da Lei Orgânica do Município da Serra? Também não, tá? Porque, né, se eu pensar, por exemplo, aqui, ó, na Lei Orgânica do Município da Serra aqui, ela tá no topo da pirâmide, tá? Então, todas as demais leis, todas as portarias, tá? Todos os decretos, todas as outras normas que forem feitas no Município da Serra, tem que obedecer quem tá no topo, que é a Lei Orgânica do Município da Serra, beleza? Então, essa é a importância de você estudar uma Lei Orgânica. Quando você estuda a Lei Orgânica, você tá estudando, né, a Lei Máxima daquele ente, no caso, do Município da Serra. Legal? Legal, pessoal, entendi, então, né? Bem, então, a Lei Orgânica tá exatamente nesse topo aqui, tá? Vou botar aqui de novo mais bonitinho, a Lei Orgânica do Município da Serra. Aqui embaixo, nós temos todas as outras leis do Município da Serra e outros atos normativos que são administrativos, né? Como eu disse a vocês, ó, botar mais bonitinho aqui. Decretos, portarias, ordens de serviço, tá bom? Todos esses outros documentos estão aqui. Então, a Lei Orgânica tá no topo da pirâmide do Município da Serra, tá? Todo mundo aqui embaixo tem que obedecer o que tá lá. Maravilha, tranquilo? Situamos, então, o que é uma Lei Orgânica? Na prática, professor, é como se fosse, então, uma Constituição Municipal, não é? Isso. Você só não vai dar esse nome porque, tecnicamente, não é correto, mas é como se fosse isso, legal? Por ser a Lei Orgânica algo como se fosse uma Constituição Municipal, você vai perceber que ela vai fazer coisas parecidas com o que faz a Constituição Federal, né? Aliás, nós temos um princípio chamado de princípio da simetria, tá? E simetria faz lembrar uma coisa aqui, uma coisa que é parecida, né? Igual as pessoas falam assim, né? Você vê na câmera um pouquinho comigo aqui, né? Ah, se eu pegar metade do rosto da pessoa, por exemplo, e copiar pro outro lado de maneira refletida, vai dar o mesmo rosto? Aí você só fala assim, não, né? Tem vários vídeos no YouTube que mostram isso, né? Eles pegam metade do rosto de alguém e aí só, né, espelham, copiam e espelham pro outro lado. E você percebe que a pessoa fica estranha, não fica o mesmo rosto, né? Se você pegar um lado, fica mais magro, se você pegar outro lado, fica mais gordo. Então, o nosso rosto, por exemplo, não é simétrico, não é perfeitamente simétrico, tá? Então, simetria é exatamente essa questão de fazer algo parecido. E quando a gente fala de Constituição Federal, Constituição Estadual, ilha orgânica de município, né? Não existe hierarquia entre os entes, tá? A União não é melhor que os estados, os estados não são melhores que os municípios, não existe hierarquia entre os entes. Mais à frente eu vou até te provar isso de um jeito mais A mais B, né? Pela própria ilha orgânica do município da Serra, tá? Mas você vai perceber que a Constituição Federal vai trazer a base de tudo. E a Constituição do Estado do Espírito Santo, se um dia você estudar ou se você já estudou, você repara que ela tem um eco da Constituição Federal. Ela fala muita coisa baseada na Constituição Federal. E a lei orgânica do município da Serra, assim como várias outras leis orgânicas, também vão trazer esse eco, tá? Vão trazer coisas muito parecidas. Por exemplo, a lei orgânica da Serra, ela vai dizer, ah, para as pessoas que moram na Serra, a elas serão garantidos todos os direitos e garantias fundamentais que a Constituição Federal coloca para todo mundo, né? E faz bastante sentido, faz bastante sentido. Porque se a Serra está no Brasil, né? E a Constituição Federal garante a todos os brasileiros direitos e garantias básicos, que são os direitos e garantias fundamentais lá do artigo 5º da Constituição Federal, então não tem como a lei orgânica do município da Serra querer fazer diferente aqui, né? Reinventar a roda aqui. Por isso que ela mesma fala, ó, todos os direitos e garantias fundamentais que você estuda, por exemplo, no artigo 5º lá da Constituição Federal, se aplica ao pessoal da Serra. Afinal, a Serra está no Brasil, né? Então não tem muita diferença aqui, tá? Então você vai perceber muito isso, tá? Tem muita coisa que é um eco da Constituição Federal. Claro, muitas coisas a lei orgânica da Serra, assim como qualquer lei orgânica, vai depurar, vai detalhar mais algumas coisinhas, porque cada município tem suas peculiaridades, tá? Então cada lei orgânica vai fazer algumas adaptações às suas realidades locais ali. E tem coisas, por exemplo, bem curiosas. Exemplo, a lei orgânica do município da Serra não vai falar de poder judiciário, né? Ela vai falar de legislativo e executivo. Por que ela não fala de judiciário? Porque não tem judiciário municipal, né? Então a Constituição Federal fala de judiciário, porque tem justiça federal. A Constituição Estadual fala de judiciário, porque tem justiça estadual. Mas você nunca ouviu falar de justiça municipal, né? Não existe juiz municipal. Tem guarda municipal que você vai ser. Mas juiz municipal, por exemplo, não tem, tá? Então não tem nada de judiciário na lei orgânica do município da Serra, beleza? Então com algumas adaptaçõezinhas você vai perceber como é que a banda toca e eu vou te mostrando aí em cada situação. Tá claro que nosso foco não é Constituição Federal, nosso foco é lei orgânica, mas eu gosto de passar esse bizu, até porque se você estuda Direito Constitucional, se você já estudou, se você vê alguma coisa da Constituição Federal, você vai fazer um bom paralelo em relação de uma coisa à outra, tá? Vindo para os slides aqui mais um pouquinho, então eu estou falando da simetria, né? O que é essa simetria, então? A Constituição Federal, né, de 88, ela vai falar o básico, né? E aí nós teremos, então, a Constituição do Estado do Espírito Santo, né? A Constituição do ES, tá? E aí nós teremos a lei orgânica do município da Serra, que vai falar algo também na mesma toada. É como se esse cara, né, ele, vamos falar no popular, puxasse o bonde, né? Falando no popular, e aí esse sujeito, então, ele acompanha, e claro, o de baixo vai acompanhar também, tá bom? Não por uma questão de hierarquia, mas por uma questão de lógica. Como eu disse, não tem como a lei orgânica da Serra dar direitos e garantias fundamentais, por exemplo, é muito diferente do que a Constituição deu para todos os brasileiros, né? Afinal, o município da Serra está no Brasil, então uma coisa puxa a outra. Beleza aí? Então, a lei orgânica, o que ela vai disciplinar? Basicamente, os princípios, as ideias gerais, e os direitos básicos dos munícipes da Serra, bem como organização, competências e estrutura dos poderes. Então, como a lei orgânica é como se fosse uma Constituição municipal, ela vai falar algo muito parecido com a Constituição Federal. Os princípios aplicáveis ao município da Serra, os direitos básicos dos munícipes da Serra, tá? Como funciona o Legislativo Executivo do município da Serra. Já te adianto que entre o Legislativo Executivo vai ser mais importante para você o Executivo, tá? Mais chance de cair na sua prova. Afinal, você vai trabalhar num órgão do Poder Executivo, tudo bem? Então vai ser mais importante, até mais chance de cair Executivo que o Legislativo para você, tá bom? Estrutura dos poderes e por aí vai, tá? Alexandre, essa figura aqui é o quê, né? Essa figura aqui é a Prefeitura do município da Serra, tá? Bonito prédio, né? Bem bonitão. Eu trabalhei no de Vila Velha, de Vila Velha não era bonita assim não, hein? Eu olhei aqui, deu até vontade de trabalhar também no município da Serra, tá? Prédio é bem bonitão do município que você vai trabalhar. Beleza aí? Vamos pra frente, né? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar como ali orgânica, Alexandre? Então, aqui eu já te dou a dica agora, bem concurseira mesmo, tá? A dica é a seguinte, olha, eu vou ser sincero com você, tá? É triste, mas infelizmente o trabalho do legislador municipal, e eu não tô falando só do município da Serra não, tá? Municípios em geral. Vitória também, onde eu trabalhei, vários outros lugares, tá? Ainda precisa melhorar muito, tá? Então, assim, quando você vê as legislações municipais, você percebe que são legislações que têm muitos erros, tá? Tem erro gramatical, tem erro de concordância. Tem parágrafo que o camarada coloca assim, parágrafo primeiro, e só tem ele, tá? Não existe isso, tá? Quando só tem um parágrafo, você não faz dessa forma. Quando só tem um parágrafo, você escreve assim, ó, parágrafo, né? Único, tem que escrever por extenso, tá? Ah, besteira isso, né? É, meu amigo, mas se existe essa besteira, porque tem uma razão de ser, tá? É uma forma de você escrever, tá bom? Senão você começa a avacalhar a maneira como a coisa é feita, né? E aí no final vira tudo uma grande avacalhação. Então você vai perceber que nós temos algumas, alguns problemas, tá? Sendo sincero aqui contigo, nós temos alguns problemas na legislação, porque a legislação não foi muito bem construída, tá? Tem um recorto e cola, às vezes, meio maluco em alguns lugares. Mas nós vamos fazer o quê? A gente vai manter o foco no texto seco, tá? Concurso municipal, quando cobra a lei orgânica, foca no texto seco da norma, tá? Então eu não vou ficar fugindo muito do que está escrito, não. Se tiver escrito o negócio e tiver até com um determinado erro gramatical ali, né? Eu vou falar, ah, esse aqui tem um erro gramatical, tá? Mas é bem provável de, na prova, copiarem e colarem junto com esse erro, tá? É bem comum de acontecer isso. Então eu coloco alguma coisa e coloco, por exemplo, assim, né? Sei lá, parágrafo terceiro de um artigo X. Aí o parágrafo é assim, ó. As leis devem ser feita tal coisa, tá? Então vamos dizer que, sei lá, o artigo 82, inciso 3, fala isso. As leis devem ser feitas de tal forma, tá? Mas é muito provável de, se cair isso na sua prova, o legislador colocar igualzinho na alternativa. Aí você vai achar que o cara da banca escreveu errado, mas não foi ele que escreveu. Ele copiou e colou até com o erro de concordância. As leis, tá? Então você vai ver que a gente vai focar no texto seco da norma, tá? Aí chega de ser ruim, não precisa ser ruim, isso é feio, né? Não chega a ser algo ruim. Mas eu dou esse aviso, por quê? Porque às vezes a pessoa fica achando meio esquisito quando tá estudando, mas não tem jeito, tá? O capricho que você vê na Constituição Federal, infelizmente você não vê, acho que assim, na lei orgânica de município nenhum, tá? Inclusive no município da Serra, tá bom? Mas foca no texto seco e acabou, né? É isso que vai cair pra você. Por isso que eu falo, né? Não fique inventando moda, tá? Igual bota esse cara aqui desfilando, essa pessoa aqui desfilando, né? Um xizão, não inventa moda, tá? Não fica dando uma estilista não, né? Não inventa moda, tá? Primeira coisa, cuidado com a prática versus a teoria. Quando eu falo prática e teoria, você quer ver um negócio interessante? Vê na câmera comigo aqui, olha só. Prática e teoria. Guarda municipal. Você vai estudar pra ser um guarda municipal. Quando você olha o que a guarda municipal faz, né? Na vida real, na vida prática, você pensa assim, ah, Alexandre, a guarda municipal, ela é bem equipada, ela é armada, né? Ela vai fazendo ronda nos bairros, ela vê, por exemplo, alguém numa situação suspeita, o guarda municipal vai lá e faz a revista pessoal, o famoso baculejo, né? No sujeito. Faz apreensão de droga, por exemplo, leva o cara pra delegacia, não sei o que, tá, tá, tá. Troca tiro, dependendo, né? É, cuidado, tá, cuidado, porque na Constituição Federal, quando você vê a guarda municipal, tá, a Constituição Federal, lá no artigo 144, no parágrafo oitavo, quando fala da guarda, não coloca a guarda como um órgão da segurança pública, tá bom? É meio estranho falar isso, mas você vai ver onde eu quero chegar, tá? A Constituição Federal, quando fala dos órgãos da segurança pública, fala da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal. que ninguém nem conhece, mas tem, corpos de bombeiros militares, polícias militares e tal, né, polícias civis, a guarda não aparece lá. A guarda aparece lá no finalzinho do artigo 144, né, lá no antepenúltimo parágrafo, porque a guarda, primeiro, é de Constituição Facultativa, então o município não é obrigado a implementar a guarda municipal, tá, e se implementar, a Constituição fala que a guarda é pra proteger bens, serviços e instalações do município. A gente vai ver isso aqui, tá, fica tranquilo, eu tô te dando só o panorama, tá bom? Então a guarda vai proteger bens, serviços e instalações do município. E aí, qual que é a ideia, então, do legislador constituinte, né, com a ideia da Constituição Federal, e a lei orgânica, você vai perceber que ela vai seguir a mesma toada, vai estar na mesma esteira, no mesmo caminho, na mesma linha, é que o guarda municipal, ele não fique trocando tiro com bandido, o guarda municipal não faça apreensão de drogas, não fique fazendo ronda de bairro, tá? A ideia da Constituição Federal não foi inventar a guarda pra isso, tá? A ideia da Constituição Federal é que o guarda fizesse o quê? Fizesse ali a vigilância do prédio da prefeitura, a vigilância do prédio da câmara, vigiasse uma escola, um hospital, um parquinho, tá? Claro, pode acabar acontecendo a troca de tiro, né? O cara invade a prefeitura armado, né? E aí, claro que o guarda vai trocar tiro com o sujeito. Mas a ideia não é colocar todo mundo na viatura e fazer ronda no bairro. Claro, não tô dizendo que isso é ruim, tá? No aspecto prático, tá bom? Lembra que eu tô te falando aqui pra botar o X no lugar certo na sua prova, tá? Ah, professor Alexandre, achar ruim o guarda municipal fazer patrulha de bairro. Cara, se eu acho ruim, se eu não acho ruim, isso não tá em jogo, tá? A questão não é essa. Tô te falando que a Constituição Federal não fez pensando nisso. E a lei orgânica tem que seguir a Constituição Federal. Então ela também não fala isso, tá? Eu já vi gente dizer pra mim o seguinte, o guarda municipal falar pra mim assim, Ah, Alexandre, mas a rua não é um bem do município? A rua não é uma instalação do município? E fala, cara, não cola essa interpretação aí, né? Que, pelo amor de Deus, e pra você ver que não sou eu que tô implicando, o negócio não sou eu, eu não vou dar minha opinião aqui nas coisas, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem uma decisão recente que fala, né, que o guarda municipal não deve ficar fazendo isso, tá? Ficar fazendo patrulha de bairro, apreendendo drogas, dando revista pessoal nas pessoas de qualquer jeito assim, tá? Então tem que ter uma fundada suspeita, etc e tal. Até porque a guarda municipal não é órgão da segurança pública, o STJ também disse isso, tá? E a guarda municipal não tem um órgão externo de fiscalização, igual a polícia militar tem. A polícia militar tem a corrigidoria, que é interna, mas tem o Ministério Público, que é externo. E a guarda não tem um órgão específico pra isso, né? Pode ter uma corrigidoria interna, ok, mas não tem um órgão externo pra poder fazer essa fiscalização, tá? E aí é aquela história, como tem muitos municípios, né, então como é que seria a fiscalização deles? Tá? Então, pô, fica um negócio meio estranho, né? A gente tem que pensar que o Brasil, ele é muito grande, eu tenho que ter uma certa uniformidade, apesar de cada lugar ter suas peculiaridades, mas eu preciso de uma certa uniformidade. Então se eu tenho um lugar que tá a guarda municipal com fuzil, outro guarda municipal, sei lá, coitado, usa estilingue, né, bola de gude, né, e tal, pedrada. Como é que fica isso, tá? O cara é bandido aqui no lugar, ele foge pro outro município, e um ele vai tomar tiro de fuzil, no outro, no máximo, vai tomar pedrada na cabeça. Não faz muito sentido, né? Às vezes a cidade é vizinha, tá? Então tem que ter uma certa uniformização nisso aí, tá bom? Eu tô te falando isso tudo, não é pra falar, ah, o Alexandre quer desmerecer a guarda municipal, ele é contra a guarda municipal, pelo amor de Deus, não é isso, cara, tá? Não fica inventando chifra, acabei de cavalo, não. Eu tô só te chamando a atenção que muitas vezes o que você vê na prática é em estar desalinhado com a teoria. E o que que a banca gosta de fazer? Ela gosta de cobrar de você aquilo que você não tá preparado pra responder, né? Coisa que não vai acontecer aqui no Terra, que você vai estar preparado pra responder qualquer coisa que ela te perguntar, tá? Lá fora o pessoal da pochila de banca, a galera lá que fica assistindo qualquer coisa em qualquer lugar de YouTube, tá? Essa galera responde essas porcaria, você não responde, tá? Eu sei que na prática pode ser que eu entre num carro e troque tiro com não sei quem, vai aprender droga, não sei o que, tá? Beleza, cara, eu fico feliz, cara, beleza. Se você quer entrar no carro e fazer sua ronda, se mandarem você fazer isso, manda quem pode, vai dar esse que tem juízo, é seu trabalho, cara, graças a Deus. Que bom que tem alguém pra fazer isso por nós, né? Porque eu não quero dar tiro em ninguém, eu não quero aprender droga de ninguém, tá? Que bom que tem alguém que faça, que maravilha que pode ser que seja você, tá? Mas eu tô te dizendo que na teoria não é isso que a Constituição fala. Beleza aí? Legal? Tô dando isso como exemplo, tá? Mas tem várias outras situações em que você percebe que na teoria é de um jeito, na prática é outra, e eu sempre vou te chamar a atenção a respeito disso pra você não cair nessa casquinha de banana, ok? Vem comigo de volta pra cá, pra tela. Vamos lá, então, ó. Então, né, primeira coisa é isso, cuidado com a prática versus teoria, tá? Outra, saiba identificar quando a questão te cobra alguma coisa da lei orgânica e paute-se por ela, tá? Então, às vezes, a pessoa, o sujeito, ele faz o quê? Ele não leu a lei orgânica direito, tá? Não tá ligado no texto, e aí a banca tá te cobrando uma coisa que é da lei orgânica e você tá viajando, achando que é de outro lugar. Então, com o tempo, você vai lendo a legislação, você vai ficando familiarizado com os termos que a legislação utiliza. E na hora que a prova cobra uma questãozinha usando aqueles mesmos termos, isso desperta em você um gatilho de você lembrar que essa pergunta é uma pergunta da lei orgânica, tá? Não é de outra matéria, por exemplo, que você tá estudando, tá bom? Então, aqui eu tô falando a importância de você ler a lei orgânica comigo e prestar atenção na redação. Por isso que eu vou trabalhar com o texto da lei orgânica projetado aqui na tela, tá? Pra você sempre ficar ligado no jeito como é escrito e eu chamar atenção pra aquilo que pode cair pra você, tá? Outra coisa também, claro, só podem ser cobradas alterações da lei orgânica até o dia de publicação do edital do seu concurso, tá? Então, Alexandre, né? Essa lei orgânica, ela pode sofrer alterações? Pode, tá? Eu tô estudando essa aula aqui agora, tô pegando a versão mais atualizada possível, mas pode ser que semana que vem, da gravação dessa aula, venha algum tipo de emenda, tá? Se isso acontecer, a gente aqui do Terra, né? Bota uma atualização pra você, pra você ficar esperto, tá bom? Mas lembrando também que pode ser, né? Que mais à frente saia alguma outra e tal, né? Então, é sempre bom você ficar ligado que assim que sai o seu edital, mesmo que saia uma emenda depois, tá? Isso não vai prejudicar você, tá bom? Uma vez que foi publicado o seu edital, se no dia seguinte tiver uma emenda ali orgânica, ela não pode cair na sua prova, se cair a questão é anulada, tá? Só podem cair as alterações até o dia da publicação do edital. Alexandre, se no dia da publicação do edital teve uma emenda, pode cair, tá? Se no mesmo dia cair uma emenda, pode cair na sua prova, tá? Mas se for no dia seguinte, já não pode ser cobrado mais, tudo bem? E uma coisa que eu adoro falar, nunca é importante, né? Deixar de lembrar, tudo bem? Lembre-se, o que você quer? Você quer ter um cargo público ou você quer ter razão? Alexandre, aqui eu não tenho um cargo público. Por que eu falo isso, tá? Vem na câmera um pouquinho comigo aqui, ó. Eu falo isso porque às vezes a pessoa fica assim, eu falo um negócio e a pessoa... Ah, mas eu discordo disso. Eu discordo, tá errado. Não podia ser desse jeito, não. Tá errado. Porque revoltei agora com esse negócio aqui. Cara, beleza, você tá muito revoltado e tal, mas assim, a sua revolta, a minha revolta, a nossa revolta, a revolta de nós todos, ela muda o gabarito da sua prova? Né? Lá vai ter essas letras A, B, C, D, E e R de revolta. Então, aquilo que te revoltar, você marca a letra R, tá? Então, revoltado, né? E aí, tá certa resposta? Não tem, cara. Tá? Então, é muito comum, né? O brasileiro, assim, ele é muito apaixonado, né? Ele é muito fã da parada, né? Quando ele gosta, ele é fã, né? Então, às vezes a pessoa se apaixona numa ideia, cara, e garra aquela ideia, fala assim, essa ideia é minha, não larga se der, vou morrer com ela. Aí você fala assim, ah, né? Esse órgão aqui, por exemplo, tem o poder de fazer tal coisa em 30 dias. Aí o cara fala, ah, mas 30 dias é muito, não. 30 dias é muita coisa, não pode, tá errado, sei o quê. E a pessoa viaja, essas opiniões. Fala, beleza, tá, mas e aí? A gente discutiu isso tudo uma hora e mudou o gabarito da sua prova? Não mudou, tá? Então, deixa de ter razão pra ter cargo público. Depois que você tiver seu cargo público, cara, você vai lá, bicho, faz aí um mestrado, sacou? Se você quiser umas dicas de uns livros, eu dou umas dicas de livros pra você depois, faz um doutorado, publica artigo em revista Qualis A1, faz congresso internacional, vai pra Universidade de Coimbra, defende essa ideia, dou o maior apoio, tá? Mas depois que você tiver com o teu nome na lista, tá? Se você for chamado lá, termo de posse assinado, tá? Aí você, bicho, revolta o que você quiser. Mas enquanto você não tem seu nome na lista, tu não tem direito nem de ser revoltado, tá? O seu direito é de ser o cara o quê? Obediente ao que tá aqui. Beleza? Eu gosto de falar isso, né? Nossa, Alexandre é antipático, eu não sou, cara. Todo mundo sabe que eu sou gente boa pra caramba, tá? Mas eu gosto de falar isso porque às vezes a gente poupa de uma viagem, uma energia inútil que você gasta revoltado. Quando na verdade o que cai é o que tá aqui, tá? Não fique revoltado, é o que tá aqui, não invente moda. Beleza? Vem pra tela, pras imagens comigo aqui. Vamos lá pras imagens, como diz o da Tena, né? Qual é a tensão redobrada que você tem que ter, tá? Sempre chama atenção pra isso. Bem, toda vez, esse slidezinho é um slidezinho bom pra você até printar se você quiser e tirar foto, tá? Anotar, botar no post-it, tá? Cara, o negócio é o seguinte, toda vez que a gente tiver em algum artigo, algum parágrafo, inciso ali, qualquer parte da lei orgânica aqui da serra, que estiver falando de competência ou atribuição de alguém, né? Tipo assim, compete ao fulaninho de tal fazer tal coisa, ou é atribuição do órgão fazer não sei o quê, dois pontos. cara, essas questõezinhas de competências e atribuições, assim, elas são muito recorrentes em prova, tá? Então, quando eu falar assim, o que é que o fulano faz, né? Fulano, aí ele compete, né? Dois pontos, isso, 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 a gente vai dar uma atenção boa pra essas listinhas, tá? Porque isso aí, banca gosta de cobrar. Claro, não são todas, né? São aquelas que tem a ver com o nosso concurso, mas você vai reparar que no geral, competências e atribuições, tá? As bancas gostam de cobrar isso aí de você, tá bom? Outra coisa, estrutura e organização, tá? Então, toda vez que tem uma questãozinha falando assim, né? Tal órgão é composto por esse, por esse, por esse órgão dentro dele, tá? Ou, faz parte da secretaria tal, esse, esse, esse órgão, faz parte da secretaria tal, a gerência, departamento e não sei o quê. Essas questõezinhas também, as bancas adoram cobrar essas coisinhas, tá? Não são todos que a gente vai falar, mas aqueles que tem a ver com você, nós vamos passar, ok? Prazo e dados, não precisa nem dizer, né? Prazo e data, banca adora ficar cobrando prazo e data. Não só o prazo, né? O prazo X, como se esse prazo, por exemplo, em dia, se esse prazo em mês, se esse prazo em ano, tá? Como também é o marco de contagem, tá? Ele começa a contar a partir de quando, tá? Ele dá o prazo de 30 dias, beleza. Só que aí 30 dias contados de quando, tá? Ah, 30 dias da publicação, beleza. É igual questõezinha de concurso, né? Que o cara bota assim, a pessoa tem, sei lá, 3 anos pra poder ficar estável, né? No cargo público. Beleza, mas 3 anos contar de quê? Aí a banca bota lá, 3 anos contar da posse. Aí o cara marca, é verdade, tá errado. É 3 anos contar de exercício, não é da posse. O exercício vem depois da posse, tá? Então, essas pegadinhas, sabe? Né? Cuidado com isso aí, tá? Outra também, se o dia é um dia útil, se é dia inútil, brincadeira, inútil não tem. Mas se o prazo em dias úteis, se não é, tá? Às vezes acontece. Ah, tal coisa é 15 dias úteis. É bom ficar ligado nisso, tá bom? E composições em geral, né? Composição. Igual estrutura, organização e composição, tá muito ligado no outro, tá? Então, faz parte do órgão fulano e beltrano. Então, preside o órgão tal fulano, né? É vice-presidente o beltrano, tá bom? Essas coisas aí, é bom você ficar esperto também. Beleza aí? Legal? Então, colocou essas coisinhas pra você na inorgânica, você vai reparar que geralmente esses caras serão os caras que eu mais vou parar e vou fazer uma atenção redobrada pra você. Beleza aí? Legal? Bem, a partir daí, a gente entra agora, né? na análise da inorgânica, mas eu vou deixar pra gente fazer isso no próximo bloco. Eu chamei a sua atenção, vem pra câmera um pouquinho comigo aqui, eu chamei a sua atenção aqui pros aspectos iniciais, há uma conversinha nossa aqui pra você sacar o que é uma inorgânica, onde eu consigo uma inorgânica, tá? O que eu preciso prestar atenção na inorgânica, beleza? E a partir do próximo bloco e do próximo slide, a gente já vai começar a fazer análise do texto da inorgânica em si. Eu gosto de fazer essa parte inicial pra gente já ajustar as velas juntos, falar qual vai ser a direção específica e a partir daí a gente vai fazer a análise da inorgânica em si. Eu sou o professor Alexandre Amorim, te vejo no próximo bloco daqui a pouquinho. Grande abraço, tchau, tchau.